Vamos simbora, vamos simbora. Galera, não veio? Peraí, peraí, vou já, peraí, peraí, vou já. Eu não me bora, vou passar o dia todo, não, não canto não, rapaz. Pega no meio de um caminho, se não pegar, tchau. A gente se vê depois. Meu amigo. Eu ficando sem bateria já, viu? Como é que tá aqui, hein? Vixe Maria, dois pontinhos. Não tem nem graça. Só dois pontinhos pra vocês. Só dois pontinhos. Pois é. E aí? Valeu. Eu vou mexer, eu vou passar o dia todo o dia todo no meu canal, mas eu vou passar. Vai, 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 vai. Oi? Oi, vai, vai, vai. O meu canal é junto, mas eu vou deslocar de a três vezes, meu. Eu vou deslocar de a três vezes, meu. Eu pensei que tirando esse DBK, o negócio ia ficar mais perturbado, mas não ficou não. É o motorbois vem com a moleste ali atrás. Não, mas eu vou deslocar de a trombaixo. Não, eu vou deslocar de a trombaixo. Aqui é o tal do 80 né 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 haha vamos embora gente, daqui a pouco eu falo com vocês se misturar dá errado chega já gente ligou pra mim diz que tava no posto de Mangabeira, sei lá, eu não vi não passei, parei não vi não mas vamos embora eles tão vindo aí atrás e daqui a pouco desaparece tô devagar tá 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 Vamos lá. Vamos lá. Se esse vídeo ficar salvo, beleza. E se não... Porque eu não vou finalizar esse vídeo pra vocês. Isso já vai ficar rolando aí. Se parar, parou. Se salvar, salvou. É só pra vocês acompanharem mesmo. Não sei se vocês perceberam, a moto tá sem o DB Killer. Eu tirei o DB Killer da moto. O barulho ficou... Não ficou mais alto. Ficou a mesma merda. Mas ficou mais grave, né? Mas sei lá, encorpado, grave. Esse cano é um HP Megafone. E ele tá... Ele tá com tudo ainda. Ele tá com a telinha. Aquela telinha de dentro que vem, né? Original do escapamento. Ele vem uma telinha. Ele vem uma telinha de fábrica pra abafar. Aí vem o miolo. A gente chama aqui de miolo. É o abafador. É o abafador. Foi isso aqui que eu não entendi. Entendi não. Essa não. Aí vem o abafador e vem o DB Killer. São três peças. Três. Abafador, a telinha e o DB Killer. E ele ainda conversa alto. Tu viu esse escapamento? Não é escapamento que conversa alto. É... É o motor que berra mesmo. É imoral essa moto. Oh, meu Deus. Aí fica complicado, viu? E o pior que eu tenho que parar pra botar um olhinho na corrente. Tá foda a corrente. Tá osso. E o... É... Então... Ixi Maria Cadê os caras? Não chegaram ainda Acho que estão tentando ultrapassar E essa fila de carro eles não estão Conseguindo Caramba Estou fome da porra Estou um puta que pariu Foda que eu disse a mãe Mãe, estou indo almoçar Eu pensei que os caras não iam demorar Os caras comeram e ficaram fazendo hora Aí tomei no boga Depois eu vou entrar no ofizinho de novo Já dei uma baixada E atrapalhou, foi tudo No meio da dieta Esse negócio do Do De escada no Pernambuco Aí pronto Aí fudeu, foi tudo Perde massa Com força Mas é isso mesmo Não está morrendo não Vamos fazer outro off E depois voltar a fazer a dieta de novo É o jeito É o jeito É o jeito Agora essa fila de carro aí Tá sinistro, viu Ei, ô-se Meu amigo, pior que não tem nem como Ultrapassar essa porra Rapaz, eu tô sentindo uma falta Dos meus capacetes que eu tinha Dos meus não, que agora tem outro dono Dos capacetes que eu tinha Bicho, puta merda As viseirazinha Irídio e Fumê, né, esportiva Tô sentindo o sol na cara Aqui com força Vixe, Maria É só um caminhão Que tá fazendo isso, hein Oh, how fun Não, minha paciência não É por isso que é bom moto Carro é foda Tem no mundo que aguenta não É doida Povo lerdo É aqui Tem não borracharia aqui Pra eu ficar olhando essa corrente Andar rápido de moto Com corrente seca é foda Estrago o andamento E corri se quebrar a corrente Eu vou ter que andar Pegar um vidrinho daquele de Sorine Que eu sempre usei Sempre usei o vidrinho de Sorine Dando óleo nele E ando comigo Tendo uma arrumação dessa aqui Eu tenho como Me ligar A diferença de carro pra moto é isso Tá, hein Carro, tem malo Tem tudo ali Resolve a bronca Moto não Tendo um vidrinho daquele de Sorine Tendo um vidrinho daquele de Sorine Chegaram Chegaram Tem nego ali Acho que Adriano Tendo um vidrinho daquele de Sorine Tendo um vidrinho daquele de Sorine Chegaram Chegou um, cadê o resto? Chegaram 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 Vamos lá. Ué, Adriano parou, foi que houve? Cadê o resto? Cadê a galera? Rapaz, não me esperaram rapaz, como é que pode? Eu sou uma doida, não vai sair naquela hora. Não vai ser que eu não olhe o estacionamento, carinha, bota de massa. O GPS é dela mesmo, Adriano? É, o original também, mas não vem dela não, sabe? Sim, é um acessório original só. Agora eu vou ficar esperando a turma. Agora eu vou ficar esperando a turma. Estão rindo? Estão rindo? A gente vem, estou até a reta. Ahul. Aeul. uhul. Ahul,ial. O sol. Jovem, 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 Jovem do noro. Nat Sol. Vamos lá. 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 Vamos lá.